Senhor presidente, reitero aqui as palavras do senador Antônio Carlos Valadares no que diz respeito à terceirização. No entanto, já abrimos a sessão para outras discussões e eu quero iniciar parabenizando toda a equipe do Jornal do Senado, que hoje completa, apresenta uma edição especial dos 20 anos na primeira página. Realmente um trabalho muito significativo do ponto de vista jornalístico e eu quero aproveitar e parabenizar a equipe do Jornal do Senado, que tem produzido o dia a dia do Senado com uma capacidade e competência para ter condições de destacar cada um dos senhores e senhoras senadores sem perder o foco daquilo que é sempre a principal e mais importante votação ou assunto do dia.